Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Ataquem de cima. E aí, o que você tem feito? Tá saindo com alguém? Ai, lenda. Que coisa. Isso é um não? Eu te conto depois. Cinco, quatro, três, dois, um. O objetivo será desbloqueado? Olá. 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 O objetivo é desbloquear. Os inimigos estão avançando. Temos que meter os inimigos! Retornando para a batalha. Tem um inimigo aqui! Precisamos nos recuperar! Eles estão empurrando a barricada. Ataquem juntos! A barricada está andando! A barrigada não vai durar muito tempo! 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 Ponto de sugerimento avançado. 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 Temos que impedir o avanço inimigo. Faltou 30 segundos. Pegaram um robô. É empurrado. Estamos com um robô. Faltam só 10 segundos. Vamos mostrar o que é poder aéreo. Tempo este. Parem no robô! Parem no robô. Estimulando! Parem no robô. Parem no robô. Tome no robô. Parem no robô. Parem no robô. Jogada da partida. Parem no robô. Submeta-se à minha vontade! Parem no robô. 전망. Tome no robô. Empendia-se à minha vontade! Tome! Cheirando, entendo sua fantástica. 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 Então ele deve ter bastante experiência. Meu coração é forte e meu gardo é afiado. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. É ou não? 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 Sempre temos o que aprender. Estabelecendo posição aérea. Defendam o objetivo! Empurrado! Eu não fico no chão. Aumentando altitude! Aumentando altitude! Aumentando altitude! Entregue especial! Não deixamos sem nada. Parem sempre. Não foi dos melhores, mas perfeito. Vamos lá! Postornamento aéreo em Ando Aneora. Aumentando altitude! Aumentando altitude! Aumentando altitude! Aumentando altitude! Ativante altitude! Aumentando altitude! Pelo menos de 1-1-2-1-2-2-1-2-1-1-2-1-3-2-1-1-1. Não esclarecido com a vila-1-3-1-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-1-1-6-1-2-1-2-1-2-1-2. Só é o coercedor. Cuidado! Cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Espera! Quer fazer mais alguma coisa? Mas tudo sempre compensa. Aumentando a altitude. Eu vi seu tênis. Nós duas na quadra de basquete mais tarde. Claro, mas eu só jogo valendo alguma coisa. Vamos lá. O que você quer perder? Ah, Farachan. Eu nunca perco. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Espalha o inimigo. Detenha a caixa. Posicionamento aéreo em andamento. Está funcionando! Como uma chuva suave. É empurrado. Dá-me. Derrubar. Estou andando demais. Eu trabalhei com o bicho. Sobrando um fomo. Fala! Estou andando. Estou andando demais. Alguém sabe que ele estereza. Segura! Você não vai cair! Estou estendendo o tapete de boas-vindas! Esclare-se! Corre inimiga abatida! Eu vou proteger você! Eu vou proteger você! A justiça! Vem de cima! Eu não me vou! Eu não me vou! Eu trabalho ainda não tenho noção! O meu e quando eu vou! Vou procurar! FAKAMRAA! F contacto! O 쿠kni! Vouunde! Tentando outra abordagem. Deixe a Kitsune guiar você! 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 Deixe a Kitsune guiar você!